Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, vamos dar uma olhada aqui Um único exclusivo com Xbox Series X Ai meu Deus do céu, vai chegando o Playstation 5 Cadê aquela conversinha? Ai meu Deus, só no Xbox Series com Velox Architect Ele consegue fazer vários mundos ao mesmo tempo Ah, chupa porra Ah, eu confesso que porra é um jogo que eu tenho curiosidade Desculpa, ainda bem que vai sair pro Play 5 Que quando eu tiver a oportunidade, se Deus quiser, de pegar um Eu vou poder estar jogando essa maravilha Sim, eu considero uma maravilha E eu já sempre falei que tinha vontade de jogar Então não vem com esse papo, diga porque vai sair no Playstation não, tá? Então vamos dar uma olhada no trailer oficial na página do Playstation Vamos lá É um trailer curtinho Agora no Playstation 5 Agora no Playstation 5 Eu posso ver duas Eu acho essas paradas de mundo diferentes, eu acho maneiro, né? Eu não sei se essa musiquinha vai dar copyright Então é melhor tirar, né? Porque a gente não sabe Qualquer música, qualquer bosta hoje que toca Ai, você tomou de dedos Cara, eles tinham condições de botar A gameplay no mesmo nível da cinemática 3 de setembro, galera Desse ano 3 de setembro Eu vou deixar nessa página aí porque fica bonitinho Pra entrar na cabeça da galera do Xbox Que... Acabou! Acabou! Mas... É, cara, porque eu não tô com a print aqui, velho Mas o... O... Dogmad Você falou que o bagulho nunca ia chegar no Playstation, cara É que eu não tô com a parada aqui É que eu não tô com só a print aqui Mas com certeza você vai ser zoado Você vai ser zoado É, eu não tô com a print aqui Mas... Ué... Nunca ia chegar, cara E chegou, velho E agora? Galera do Xbox Quem poderá defender vocês? Hehehehe Ai, meu pai do céu, tudo bem, né? Não é uma IP da Microsoft Vamos ser justos Ela não tá pegando uma propriedade intelectual dela E jogando no Playstation Mas... Irmão... Eu falo Quando se trata de jogos roubando apenas nesse... Num videogame É o pior, disparado Lançamento da história do mundo dos games Não vem com esse papo Mas tem Gamepad Fia no cu essa porra Caguei pra isso Tô falando de jogos Saiba separar os assuntos Entendeu? Não sabe Nem comenta Entendeu? Vem com esse papo Mas tem Gamepad Ele roda retrocompatibilidade E 4K de remasterizados E mais não sei o que Vai tomar um ban Cara... Nem começa a digitar Melhor ficar quietinho na sua aí Entendeu? Então a gente vai ver realmente na prática Dia... Dia... Dia 3 de setembro Se de fato O Playstation não... Não ia ser capaz de rodar esse jogo Porque... Segundo o Náticos Nosso também... Tem o outro... O Náticos também é outro cara de super tecnologia O cara que entende das tecnologias de Ray Trace É porque o Playstation é o RDNA 1.5 É um monte de gambiarra Não é, cara? Não é que você fala isso? Um monte de gambiarra Sendo que o Ray Trace do Playstation Vários jogos de plataforma Fica muito melhor que o do Xbox Fica sem bug Sem nada Ou contra o que eu diga, né? Então... A gente vai tá vendo aí esse jogo rodar no Playstation Gente... Cara... Se rodar melhor que o Xbox Series X Se prepara Se prepara Porque vocês vão ser massacrados Não pode A máquina mais fraca Não pode rodar mais forte Que a máquina... Obviamente que é mais forte Que é o que é o Series Não é? Se o Play 5 rodar mais forte que o Xbox Series A gente vai zoar Vamos zoar Ai meu Deus do céu Tô gostando muito Mano... Sério... 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 Entendeu? Falando... Papo reto agora É um jogo que eu tenho vontade de jogar Entendeu? Não sou nenhum retardado hipócrata Eu sempre falei que tinha vontade de jogar esse jogo Vocês podem procurar em vídeos antigos E quem quiser achar que vai dar algum Xbox Eu sempre tenho Xbox Cara... Ai meu Deus Eu fico rindo desses malucos da internet Que quer achar qualquer coisa pra dar Xbox Eu sou muito fraco Aí... É um jogo que eu sempre tive vontade de jogar Eu gosto da temática dele Apesar de não ser um jogo que praticamente não tem combate nenhum Mas... Não me interessa É um jogo que... Eu quero ver o... A história... O foco dele é história Eu quero ver a história se é boa realmente Entendeu? Pouco que eu vi o pessoal jogando pelo Youtube a história Prestando atenção nos diálogos É muito interessante É um bagulho pesado Um tema pesado Entendeu? Foda Entendeu? E... Vamos ver aí... Agora tem muitos aí que né... O Doug Mad dizia que era o... Sucessor espiritual de Silent Hill Não... Cara... Sucessor... Tudo a ver né... Com Silent Hill né... Sucessor espiritual de Silent Hill... Meu Deus... Mano... Você fica olhando... Vocês entendem mesmo de game cara... Meu Deus do céu hein velho... Olha... Tem umas coisas que eu ouço... Que não dá pra acreditar cara... Sem sacanagem... Não dá pra acreditar nos bagulho que eu ouço... Deixa eu ligar aqui porque tá um calor cara... Faz tempo que eu não sinto calor... Porque a gente deu uma esfriada né... Nesses últimos tempos aí... Mas hoje eu tô sentindo calor cara... Hoje eu tô sentindo um calorzinho aí... Vamos ver a reação da galera depois no Twitter... No Facebook... Vamos ver a passação de pano... Controle de dano... Porra... Né... Aquele controle de dano dá uma espera lá cara... Não foi bem assim... Não porra... Não é que no Playstation vai rodar todo cagado... Porque não tem Velox e Arquitet... Você tem que entender que tudo com Velox e Arquitet... É muito mais rápido... É muito mais pica... É muito mais não sei o que... Uhum... Eu vou tá vendo isso aí cara... Eu vou tá vendo isso aí... Mas mano... Curti... Eu curti... Entendeu? Ele tem um gráfico cara... Assim olha só... Falando o papo reto do TheMidio aqui... Pra gente já encerrar pro vídeo não ficar longo... TheMidio pra mim tem um gráfico... Ok... Sabe aqueles gráficos de Playstation 3... Ou Xbox 360... Com melhoria de textura... É isso... É como se tivesse pegado um jogo da geração do Playstation 3... E tivesse feito um remaster... Sabe... O The Last of Us por exemplo é tão bonito quanto ele... Remasterizado... Ou o Gears of O remasterizado... O Gears of O 3... 2... Tanto faz... É tão bonito quanto ele... Ele parece um jogo de geração passada... Com... Bem caprichado... Quer ver? Deixa eu voltar aqui... Pra vocês verem... Ó... Cinematicas é bem bonita... Mas quando vai pro gameplay... Você sente que... Sabe... Aqui é cinemática... Cinemática... Não é o mesmo motor... Gráfico do... In Gameplay... Não é... É inferior... Aí... Vai ter função de DualSense... Eu não tinha reparado nisso aqui... Ah... Ali foi... Ali foi... Ah... Gameplay... Tá vendo? Então você vê ó... Pausando aqui... Vamos olhar pra essa imagem aqui... Que é melhor... Sei que vocês não vão ver com detalhe... Que vocês estão vendo através de uma câmera... Mas mano... É como se fosse um jogo de... De Play 3 ou 360 remasterizado... Isso aqui não é um jogo de geração... Nem de Play 4... Xbox One... Na minha humilde opinião... É... Se você for levar em conta... Que usa tecnologia de SSD... Se eu não tô enganado... Ele tem Rei 3... Apenas no Xbox Series... É... Acho que provavelmente vai ter no Play 5... Acho que no Series S não tem... Então... Mas você vê que é um gráfico... Tipo... Simples... Não é um gráfico nada demais... Eu classificaria esse jogo como... Double A... Como agora existe essa categoria... Né... Né... Dentro da geração do 360 IPS 3... Seria um Triple A... Né... Bom pessoal... Essa é a minha zoeira... Essa é a minha pequena análise... Do The Medium... Tá... Você do Playstation aí... Que já está com o Play 5... Costou... Comenta aí embaixo... Comenta aí embaixo... Com o vídeo... Você que não tá... Você que tá com o Play 5... Que não tem interesse nenhum... Foda-se... Só quer zoar... Deixa seu comentário aí embaixo... Compartilha esse vídeo... Para que possa chegar... Ao máximo de pessoas possível... E deixa seu like... Seu like é importante... Entendeu... Para o Youtube... Entender que tem que te notificar... Toda hora dos meus vídeos... Beleza pessoal... Muito obrigado aí... Pelo apoio de todo mundo... Eu vou ficando por aqui... Um forte abraço... E fica com Deus... É nóis...